Vira essa folha do livro e se esqueça de mim Finja que o amor acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora amar sua vida como você quer Porém não se surpreender se uma outra mulher Nascer de mim como no deserto uma flor E compreender que o ciúme é um perfume do amor Vira essa folha do livro e se esqueça de mim E já que o amor acabou e se esqueça de mim Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora amar sua vida como você quer Porém não se surpreenda se uma outra mulher Você não compreendeu que o ciúme é um perfume do amor E compreender que o ciúme é um perfume do amor O que é um perfume do amor E compreender que o ciúme é um perfume do amor E eu vi o clima de luar Eu vi o clima de luar E eu vi o clima de luar E aqui também os meninos.